E o Hospital de Base de Rio Preto, um dos maiores centros médicos do Brasil, implementou uma tecnologia inovadora para diagnóstico de infecções respiratórias e também as generalizadas. Com novos exames de biologia molecular, o tempo de identificação dos micro-organismos causadores dessas doenças foi reduzido de seis dias para apenas seis horas. Shalovani está com a mãe internada no Hospital de Base de Rio Preto. Durante a recuperação, por causa de um AVC, a idosa acabou contraindo uma bactéria. Ela tem muita recorrência, por conta do quadro, de infecções, tanto pulmonar como urinária, e ela foi internada agora, terça-feira passada, por conta de uma infecção urinária. A identificação da bactéria foi rápida e o tratamento também. É algo assim que até me surpreendeu, porque foi bem rápido, essa questão deles já detectarem, diagnosticarem e já entrarem com antibiótico. E isso fez toda a diferença, porque é uma senhora de 79 anos e a gente fica lutando contra o tempo. O HB adquiriu uma tecnologia inovadora para o diagnóstico de infecções. São dois novos exames baseados em biologia molecular que reduzem o tempo de diagnóstico de infecções expiratórias e sepse para apenas seis horas. Um avanço surpreendente, já que o método tradicional demorava até seis dias para identificar os micro-organismos. A sepse, mais conhecida como infecção generalizada, é uma das principais causas de morte no Brasil. Para se ter uma ideia, ao todo, são 240 mil registradas todos os anos. As doenças expiratórias também são um desafio. De 2008 até 2021, foram registradas mais de um milhão de mortes em todo o país. Agora, a inovação promete salvar vidas ao acelerar o início do tratamento adequado. O médico intensivista, principalmente, que vai estar lidando com o paciente esperando esse resultado, em pouco tempo ele consegue essa informação exata para direcionar a terapia antimicrobiana e com essa informação ter um uso mais racional do antibiótico, esse antibiótico ser utilizado de maneira direcionada, e a partir daí, com redução de morbidade, mortalidade e também redução de tempo de internação do paciente. Com os novos exames, os médicos conseguem detectar até 24 tipos de vírus e mais de 36 espécies de bactérias e fungos, incluindo a identificação dos mecanismos de resistência aos antibióticos. Hoje, como nós estamos introduzindo e nós sabemos que não há cobertura pelas operadoras de saúde, não tem cobertura pelo SUS, é uma iniciativa hospital de base, ele entra no cenário inicialmente como forma privada, como particular. Porém, nós já temos o protocolo e a gente vai expandir. É uma política, é uma premissa da nossa instituição trazer essas iniciativas e justamente atingir o público no SUS.